Olá, amadinhas! E eu não sou bem que acompanha aqui o canal! E se tu gosta de vídeo de receitinha, tu já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha sempre os vídeos com as amigas, grava a receitinha, me marca lá no Instagram, tá? Que eu amo acompanhar. Bom, amores, vamos fazer um pão caseiro. A receita é super fácil. Pão recheado, é claro. Vou utilizar aí presunto, queijo, cebola, tomate, orégano, maionese, ketchup pra o recheio. Vou deixar tudo na descrição também, anotadinho pra vocês, tá bom? Aí a gente vai colocar as duas xícaras de leite e uma xícara de óleo, no caso eu usei azeite, e o sal em uma vasilha, onde nós vamos misturar tudo, beleza? Aí logo em seguida você vem e acrescenta o fermento também, já mistura, e em seguida você vai acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Você vai acrescentando e vai mexendo pra que não embole de uma vez, você não consiga desembolar, beleza? Então você vai colocando aos poucos pra facilitar. Aí você coloca, mexe, coloca mais farinha, mexe e assim vai, tá bom? Logo em seguida você vem com a mão mesmo, tá? Você usa a mão pra mexer a massa, porque ela vai ficar bem grossa, bem pesada, e aí você vai precisar dar uma sovada nela, misturando. É uma massa muito boa de trabalhar, ela não gruda na mão, então é sem segredo e simples, fácil, e com certeza você vai fazer, vai arrasar. Aí logo em seguida que você dê uma boa sovada, você vai juntar ela todinha e deixar descansar, tá? E se passou os minutos, ó, deixei ela cobertinha com pano de prato por cima, e olha só como ela fica. Isso aí é porque o fermento já fez ação, e a massa incha bastante, rende muito, minha gente. Agora a gente vai pra bancada, coloca um pouco de farinha pra não grudar, espalha e vem com a massa. Aqui eu vou dividir a minha no meio, vou trabalhar com uma parte e com outra. Essa parte aqui você vem com um rolo ou uma garrafa, eu vou utilizar essa caneca aqui, ó, porque eu não tenho rolo e ela me serve muito, e vou abrir a massa ao máximo. Olha o tanto que eu consegui abrir da minha massa, e agora sem segredo, você vem com o recheio, coloca ele centralizado no meio, certo? E depois você vai vir fechando o pão, você pode fazer no formato que você conseguir, não tem essa de, ah, tem que ser perfeitinho não, a gente vai comer, tem que estar saboroso. Em seguida eu acrescento ketchup, maionese, que é opcional e a gosto, se você preferir, você não coloca, tá bom? Prontinho, o primeiro pão já está aí numa travessa untada com azeite. E agora é só pincelar uma gema, e em seguida você polvilha um pouquinho de orégano por cima, que dá um sabor delicioso. Já abri aqui a outra massa, vou colocar o mesmo recheio, e vou colocar no forno. Prontinho, os outros dois pães estão ok, agora eu só finalizei com a gema, e polvilhei também orégano por cima. E assim que meu outro pão sair do forno, já estar quase, eu vou e acrescento esses outros. Prontinho, esse vai ser o pão que a gente vai abrir agora pra gente jantar, certo? Os outros dois eu vou levar pra casa da minha mãe e da minha sogra, e vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só que delícia, minha gente, que fica bem recheadinho, bem molhadinho. Por isso que eu gosto de colocar o ketchup e a maionese. E ele fica uma massa que derrete na boca. Muito delícia, muito gostoso, assim, inexplicável, de bom como fica. Eu era louca pra aprender a fazer esse pão. E a segunda vez que eu faço, ficou top, top, top. E aqui os outros dois estão ok no forno. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau! E aí, mulher, gostou? Se gostou, deixa o like, compartilha com a amiga. Beijo, beijo e tchau!